Clínica Música Cano quei na vida Está nem tava a prego Quando a luz te sigo em norte Está nem dentro de prego E fim corte, cara, levantou-te Tá-nindo-te a break Tá-nindo-te a break Tá-nindo-te a break Quando quem na vida Tá-nindo-te a break Quando a luz já siga-norte Tá-nindo-te a break E fim corte, cara, levantou-te Tá-nindo-te a break Tá-nindo-te a break Tá-nindo-te a break Quando quem na vida Tá-nindo-te a break Quando a luz já siga-norte Tá-nindo-te a break E fim corte, cara, levantou-te Tá-nindo-te a break Tá-nindo-te a break Tá-nindo-te a break Quando o quei na vida, está num tava prego Quando a luz te sigo a nota, está num enteprego Fez um cote, cara levador, está num enteprego Está num enteprego, sem-me se janei na holiday Tão de hora, tão de minuto, todo tempo perdido Tão de palavra, tão de promessa que nunca foi cumprido Saber que bons amigos e bons inimigos Está num muita cabeça erguido Mais um track, mais um som, mais um beat Marrebenta que estrito Está num enteprego, sem-me se janei na holiday É tudo janei e que ta quente, consegui levantar Um aplauso para moralizar Vou pensar como morres, já vou cagar Para mais forte que minha era Um quebra toda essa barreira Acerta a boa fronteira Se for preciso, mano, levanta a minha bandeira Nunca me chegue em mim, nunca me chegue em meu país Não saber de onde é que me bem Cabo verde em minha raiz Então me tenho volta para lá Já me correi atrás felicidade, já me correi atrás dinheiro Já nunca te perdi tempo, te correi atrás da mulher Estive-te postando a ex, um te postando a cavalo Assim te quero das vezes a mais, vou ser a expansão Quando eu fiquei na vida Estar num tava prego Quando eu luxo, sigo e noto Estar num enteprego Enfim goto, cara levanto-te Estar num enteprego Estar num enteprego Estar num enteprego Quando eu fiquei na vida Estar num tava prego Quando eu luxo, sigo e noto Estar num enteprego Enfim goto, cara levanto-te Estar num enteprego Estar num enteprego Estar num enteprego Estar num enteprego Sem ninguém para falar, sem ninguém para dialogar Quem está neste tudo saber, pouca tem nada para dar Bota-se em ti um coitote, bota-se em ti um juriote Bota-se que é ideal, ouve-se dobe-me para levantar Porque criou-lhe é importante, mas tem cara levantar É se querer comprar coque, é se querer comprar moto Está nesse que tem dinheiro que é para comprar gasolina Minha música se botou o vil, ele está para o medicina Lavagem cerebral, é moda de uma vacina Assim bota-lhe para o medo e brinde respeito a tudo para o género Believe me when I say, está a César o que é César Está C.J. o Kid C.J. Paqueta para grana, paqueta para trivir Não vive tudo unido, lembra que é bobo unido Nunca mais se serve em si Nunca mais se serve em si Nunca mais se serve em se importe Nunca e na vida, está num de abrigo Quando este luz desigui a notte Está an andando-te preg Baby God, cara, levantou-te, está nindo de break Na, está nindo de break Na, está nindo de break Na, quando o que é na vida, está nindo de abrigo Quando a luz te siga, nota-te, está nindo de break Baby God, cara, levantou-te, está nindo de break Na, está nindo de break Na, se tira na holiday Eu te viveno meio de gente Mas não te vias mais a recebendo Vou te poder pôr-me a tela de boche Mas cada vez como que eu me tenho levantado Eu te caminhar É só Deus que tem poderes julgar Eu te aceitai este feito e me dependei que me enxerro E que eu te arrependi de ter cometido sete erros na vida O que é zero, como fazer É que fazer ser aquele que me erra Ok, ok, CJ Eu te amo Delta Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.